E a nova quadra poliesportiva da Escola Municipal Edileuza Brasil Soares de Souza foi entregue para a comunidade de Maresias. O que antes era entulho e ferrugem, agora é um espaço totalmente novo e pronto para as atividades esportivas. O local conta com uma nova estrutura metálica com tratamento anticorrosivo, telhamento metálico, iluminação em LED, construção de novas arquibancadas, nova pintura das três quadras poliesportivas, novos alambrados e rampa de acesso com acessibilidade. Os trabalhos não param. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível.